Hoje o requerimento número 86 de 2023 foi voltado à preocupação do momento que é o outubro rosa. Então é um mês onde a gente tem uma expectativa de cuidados maiores com as mulheres e nosso estado de Mato Grosso com alto índice detectado com câncer, a gente também tem essa preocupação no nosso município de Alto Garças. Eu como mulher e como representante desta classe, busquei informações com o nosso prefeito, junto com o nosso secretário, de algumas possibilidades de trazer o exame para dentro do nosso município, mas com esse exame de uma unidade móvel, para que as mulheres que ali precisam, necessitam, que já estão nessa faixa etária de idade, tenham a oportunidade de fazer aqui no nosso município mesmo esse tipo de exame. Tem uma lei estadual da nossa deputada Janaína Riva, ela é de 2021, a lei 11.413, onde ela busca esse tipo de atendimento, trazer a unidade móvel para a nossa cidade, então percorrer toda a cidade do estado de Mato Grosso, de alguma forma ela também, com a mesma preocupação que hoje eu tenho, lá em 2021 ela conseguiu efetivar essa preocupação em forma de lei, para que pudesse beneficiar todas as unidades dos municípios com atendimento às mulheres. E hoje, Luiz, a gente sabe que essa preocupação não está só na faixa etária de 40 anos acima. Temos que buscar, de alguma forma ou outra, incentivar, motivar para que as jovens também realizem esse autoexame, buscar informações junto às unidades básicas de saúde, para que a gente possa realmente ter uma prevenção antecipada e poder evitar diversas situações desagradáveis ao futuro das mulheres com câncer ou qualquer outra situação que possa impedir o cotidiano de cada mulher.